Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Já se inscreve aí galera, estamos indo rumo aos 450 mil inscritos, deixa o like nesse vídeo, meta de like para esse vídeo vai ser de mil likes, tá bom galera? Deixa bastante like aí mano, se inscreve. Se vocês querem que eu faça uma série no canal desse novo jogo da Garena galera, é o Speed Fight, Speed Drifters, se não me engano, acho que é assim o nome, nossa já estou confundindo o nome aqui galera, entendeu mano? Porque eu estou confundindo o nome aqui, mas é Garena Speed Drifters, acho que é assim mesmo que se fala, foi mal aí galera, o erro. Ó, como você pode ver aqui mano, vamos ter que baixar o APK Puri, beleza? Eu vou estar ensinando vocês galera, a como baixar e aí instalar o jogo, tá bom? Aí eu só vou jogar o jogo depois se vocês quiserem, se vocês dão o apoio aí, deixar o like e comentar, ok? Então, entra aí no primeiro link na descrição, que é o link desse APK Puri, ó, vou estar baixando aqui o APK Puri, tá bom? Então, vamos lá, por que galera? Vamos usar o APK Puri para depois entrar no APK Puri e baixar o jogo lá dentro, entendeu? É a forma mais fácil que tem para ele estar baixando o jogo, porque ele ainda não lançou algo na Play Store aqui, né, do Brasil, mas quando lançar vai ser muito top. Mas um conselho que eu dou para vocês, joguem antes, tá bom? Joguem antes, para quando o jogo lançar aqui no Brasil, mano, você já está profissional e dá um coro nos seus amigos. É assim que funciona mano, já fica pro no jogo antes já, entendeu? Eu sempre vou fazer isso galera, baixar o APK, jogar, entendeu? Baixar o APK e já jogar antes do jogo ser lançado no Brasil, porque quando lançar você já está profissional, principalmente quem é youtuber aí, vocês que querem gravar vídeo também do jogo, vai ser muito bom, mano, entendeu? Você já vai ter experiência para ensinar as pessoas novas que vão estar entrando aí no jogo, né? Porque tem muitas pessoas que não olham muito o YouTube para procurar jogos novos que estão sendo lançados, então, só fica sabendo que tem jogo novo quando sai na Play Store aqui do Brasil. Galera, vamos ver aqui mano, ó, está quase acabando de baixar já, olha lá, 88%. Mano, minha tela está estranha, galera, porque eu estou usando o emulador, beleza? O emulador de Android no computador. Tá, então é como se eu estivesse no celular mesmo, mas você pode ver que a tela está normal, né? Não está que nem uma tela do celular. Mas depois que eu for abrir o aplicativo, certeza que vai ficar igual a tela do celular, então pode bugar tudo aqui, mano. Eu vou ter que fechar o gravador e abrir de novo. Olha lá, download complete, ó. Vou apertar aqui, aí quando for abrir o aplicativo, que aparece aqui para me abrir, ó. Galera, qualquer coisa, se o seu der erro aí, mano, ou se não aparecer alguma coisa falando para você ativar as fontes desconhecidas, vocês têm que ativar, beleza? Isso acontece quando você baixa um aplicativo que não é da Play Store. Aí ele pede para você ativar as fontes desconhecidas, tá? Olha só, galera, eu vou abrir aqui, mano, para abrir, eu, se eu não me engano, ele vai abrir no formato celular, então vai bugar o gravador. Eu vou fechar e eu vou abrir aqui, ó. Vocês fazem o mesmo, galera, aperta em Open. Um de vocês, claro, vai estar no abrir aí, aqui o meu está em inglês, beleza? Estou entrando aqui, galera, na PecaPure. Eu tive que trocar de emulador, mano, não deu problema, eu tive que trocar de emulador. Ó, agora, vocês podem ver, só de entrar, mano, ó, na mesma hora que vocês abrirem o aplicativo, vocês vão pesquisar ali em cima, ó. Vamos lá, vamos pesquisar ali em cima. Garena Speed. Se colocar Garena Speed, eu acho que já aparece, não aparece? Vamos ver, galera. Se colocar só Garena Speed, eu acho que já deve aparecer, ó. E clica ali. Cadê Garena Speed? Já apareceu ou não? Não, vamos lá. Speed Drifters. Garena Speed Drifters. Nossa, estou falando tudo errado, mano. Olha, está em segundo aqui, como você pode dizer, galera. Ó, Garena Speed Drifters. É só vocês olharem aí, galera, no título do vídeo. Ou aqui mesmo dá para vocês enxergar, né, mano, o nome, ó. Tem que precisar o nome certinho, ó. Garena Speed Drifters. Tá vendo? Já vou clicar, ó. Ó o joguinho aí, como vocês podem ver. E aperta ali, instalar, galera. Tá vendo? Aperta instalar. Aí quando tiver no total aqui, se não me engano, ele vai pedir para você instalar. Entendeu? Porque, galera, se eu baixar direto, mano. Tem como baixar em xapk, mano. Vou deixar o link direto para vocês. Mas se você baixar em xapk, não vai funcionar no seu celular. Então, o único método que você está baixando é esse método que eu estou ensinando para vocês aqui. Entendeu? Que é o quê? Entra no primeiro link da descrição. Vou resumir tudo rapidão, ó. Entra aí no primeiro link da descrição. Baixa o apkpuri que eu ensinei aí no início do vídeo. Baixa o apkpuri. Depois que instalar o apkpuri, você pesquisa o nome do jogo, né, Garena Speed Drifters. Tá bom? Pesquisou o nome do jogo, você vai estar instalando. Mano, para mim aqui vai demorar 300 anos, galera. Entendeu? Porque para mim, ó, vocês estão vendo a hora ali, ó. 11h43, mano. Essa hora minha internet está uma porcaria, galera. Isso, mano. E o jogo é 1GB, se eu não me engano. Então, para mim conseguir baixar um jogo desse tamanho, mano, de 1GB, tem que ser mais ou menos meia-noite e meia, que é a hora que vai ficar da hora. É, que é a hora que vai ficar da hora. Tá vendo? Tem o nome ali ainda falando, ó. Um item está sendo baixado. Olha lá, um item. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Um item está sendo baixado ali, mostra, galera. Ih, cancelei sem querer. Olha lá, um, um, um. O item está sendo baixado. Ixi, mano, aqui eu ia levar 300 anos, galera. Por isso que eu vou deixar para gravar depois uma gameplay aí, beleza? Então, deixa bastante like, tá bom? Se inscreve aí no canal. Tá ok, galera? Quem quiser ver aí eu trazendo uma gameplay desse jogo que vai ser muito top mesmo, beleza? Até nós, tamo junto e falow!